Olá pessoal, eu sou a professora Carla Veiga, eu sou doutora em Engenharia de Produção e sou coordenadora do curso de superior de Tecnologia e Logística da FGV-IDT. O principal objetivo do nosso curso não é apenas formar um profissional que possa replicar os conhecimentos no dia a dia, mas que também ele seja um profissional que tenha análise crítica, que possa entender as novas necessidades, as novas dificuldades e trazer soluções e inovações diante desses novos desafios. O nosso curso é direcionado para aqueles profissionais que já atuam no mercado e que desejam se capacitar para ter progressão na carneira, para aqueles profissionais que atuam no mercado mas ainda não atuam na área de logística ou profissionais que pretendam conhecer melhor o mercado de logística. Em um mundo cada vez mais conectado, a área de logística se torna cada vez mais importante, porque cada vez mais as empresas precisam conseguir levar os seus produtos até os consumidores, que nesse momento utilizam múltiplos canais. O nosso curso é voltado para atender especificamente às demandas desse mercado. Então, os alunos formados nos cursos superiores Tecnologia e Logística irão encontrar um cenário de empregabilidade promissora. O Programa de Graduação Online da Fundação Getúlio Vargas é a fusão de três pilares. Excelência Acadêmica da Fundação Getúlio Vargas, Graduação Tecnológica e a modalidade EAD. A junção dessas três características gera o nosso programa que permite o aluno ter características únicas na sua formação. A graduação online, como o próprio nome diz, é um curso de graduação, portanto, um curso do ensino superior. Os nossos cursos são estruturados em dois anos de duração, divididos em trimestres. O primeiro ano do curso, ou seja, os quatro primeiros trimestres, é o que a gente chama de ciclo básico, onde o aluno vai passar por todas as diferentes áreas da administração. No segundo ano do curso, no ciclo profissional, o aluno vai estudar as características do curso escolhido. Durante a disciplina, ou seja, ao longo do trimestre, o aluno tem vários encontros com os professores no que chamamos de live classes. As live classes são aulas ao vivo transmitidas via videoconferência. Essas aulas ficam disponibilizadas depois para que os alunos possam assistir no tempo mais adequado. Uma das atividades que diferenciam o nosso programa são os estudos de casos de Harvard, ou seja, são estudos de empresas reais e casos de sucesso. Outro diferencial importante são os job tasks. São pequenas atividades que o aluno faz ao longo do trimestre, que são simulações de atividades, tarefas, corriqueiras que eles vão encontrar no mercado de trabalho. A cada trimestre, os alunos participam dos workshops interdisciplinares. Os workshops interdisciplinares têm duas grandes características. A primeira delas é trazer conhecimento atual e transversal aos cursos importantes na formação dos nossos alunos. A segunda é que os alunos fazem essas turmas com alunos de turmas e entradas diferentes, permitindo com que se crie um network nas diferentes regiões do país onde nós temos alunos e até mesmo os nossos alunos que moram no exterior. O aluno que deseja ingressar na graduação online da FGV, ele pode fazer isso através do vestibular, que acontece de forma online, permitindo com que o aluno faça a prova de qualquer lugar do Brasil e do mundo.